Fala aí pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Gente, eu acabei de ver a frente da nova casa de Dona Esmeralda. Cara, eu fiquei arrepiado, sem palavras. Não é exagero, eu me arrepiei realmente. Eu nunca vi algo tão lindo em toda a minha vida. Não é qualquer frente de casa, é uma obra de arte. A reação que eu tive foi mais ou menos essa aqui. Tava passando, quando eu olhei pra frente da casa, tive um desmaio momentâneo. É muita emoção, tá tudo muito lindo. Vocês, cara, é incrível. E você sabe que nós estamos resguardando a frente das casas até o ato da entrega da moradia. Por que isso, Eliseu? Pra preservar a emoção, o impacto, pra nossa entrega de casa ficar mais linda. Mas eu quero, nesse momento, propor um desafio pra vocês. Haja vista que a curiosidade foi despertada. Gente, eu lanço um desafio nesse momento. 15 mil comentários. Neste vídeo, eu mostro a frente da casa na próxima atualização. Vocês não vão se arrepender. Pode comentar mais de 10 vezes se quiser. Bateu 15 mil comentários? A gente mostra a frente da casa. E vocês vão ver. Grava o que eu tô dizendo. Uma das coisas mais lindas e impressionantes. Cara, é... Sem palavras. Perdi as palavras. Então vamos que vamos pro nosso vídeo. Uma atualização especial. Entrega de presentes. Vamos ver como é que o Misael tá. Como é que a família tá. E é isso. Também vou mostrar pra vocês que o nosso aterro, ele já tá chegando lá onde nós queremos. Obrigado pela companhia. Não esquece. 15 mil comentários. Começa a digitar aí, ó. O dedinho. E é isso. Gente, uma verdadeira rua se formou aqui. A chuva. A chuva. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito, galera. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nunca, jamais na história, a gente conseguiu andar tranquilamente. Olha, eu já tô praticamente próximo da nossa casa. Você lembra daquela lama que tinha aqui? Olha só, olha só. A lama sumindo em 3, 2, 1. Ontem o pessoal tava trabalhando, mas deu uma chuva muito pesada. Retiraram as máquinas. O nosso aterro, gente, está cobrindo tudo. Ó. Só tem esse pedacinho aqui e ali. Olha só onde eu tô nesse momento. E aqui tá a nossa casa. Vou mostrar um pedacinho pra vocês. Pra vocês começarem a digitar nos comentários. Eles, ó. Que tipo de comentário eu coloco? Gente, pode colocar qualquer comentário. Qualquer comentário. Você pode colocar qualquer coisa. Coraçãozinho. O seu nome. A sua cidade. O importante é a gente bater 15 mil comentários. É um desafio. Vocês querem ou não querem ver a frente dessa casa? Eu tô olhando aqui pra ela nesse momento. Ó. Tive outro desmaio. Tá vendo? É muito lindo. Essa casa é... Ó. Mais outro desmaio. Isso é o que acontece quando as pessoas veem essa casa. Então é por isso que eu evito muito de olhar. Porque toda vez que eu... É isso. Essa é a reação que você vai ter, hein? No próximo vídeo. 15 mil comentários e vamos que vamos. Vou mostrar um pedacinho pra vocês. Para aí. Eu não sou tão mal assim, né, gente? Vou mostrar um pedacinho pra vocês. Vou mostrar um pedacinho da frente da casa. Porque o Eliseu não pode ser tão mal com os inscritos. Pronto, gente. Um pedacinho. Tá aí, ó. Um pedacinho da casa. Ó. Posso mostrar um pouquinho da frente, né? Olha. Aqui ainda vai receber uma pintura, mas... Eita, meu Deus do céu. Revelei demais. Bora embora. Deixa eu ir lá ver como é que os meus amores estão. Bom dia. Olha que cena mais linda. Seu José ali. Misael aqui. Cachorro aqui. Dona Esmeralda aqui. Isaac aqui. Galinha aqui. Galo aqui. Eu aqui. E começamos mais um vídeo feliz da vida. Como é que o senhor tá? Tudo jóia? Tá bom. Bom demais. Só felicidade. Muito trabalho. Trabalho. E a casa? A casa tá? Rapaz, essa casa, ela tá virando a novela. Mas o povo do canal sabe que a gente tá trabalhando, né? Trabalhando muito todos os dias. Ninguém falta. Só que fase de acabamento é o negócio que demora. E o trabalho é bem feito também. É. Trabalho. Ali um trabalho bem feito demora. É mesmo. Agora, quando o trabalho não é bem feito, é... É mesmo, né? A senhora tem toda a razão. Mas o trabalho tá muito lindo. Eu queria pedir a senhora que mudasse um abraço especial para as pessoas que estão acompanhando a gente agora. Um abraço, meu povo. Vocês estão fazendo por nós. É só Deus mesmo. E paga. E tudo de aumento que vocês estão ajudando a minha família. Ótimo. Botar a nossa família toda no conforto. Tirar nós dali dentro da água. Botar nós num prédio lindo. Que coisa mais lindinha. É só um abraço. Eu sei, Ramona, que eu tô de meu coração. Obrigado pelo carinho, dona Esmeralda. Obrigado, meu povo. Deixa eu falar bem aqui com o Isael. Galera, olha o tanto de presente que tem aqui, ó. Atrepado em cima desse telhado. Os presentes estão todos cortados ali. Tudo rola para a minha casa nova. Vamos já abrir. Vamos já abrir uma remessa mais nova. Agora o povo, todo preocupado com esse menino. Ligação por cima de ligação. Mensagem. Como é que tá esse jovem? Rapaz, eu estou bem. Eu tava mal, passando mal. Fui no hospital, fiz exame. Deu tudo bem. Aí eu saí de ele. E como é que foi lá? Lá foi bom. O atendimento foi legal. Foi legal. Foi ligeiro. Tomou alguma coisa, meu filho? Tomei uma injeção na telhado. Que tamanho era a injeção? É, desse tamanho... Meu Deus do céu! E essas... Meu Deus! Tomei uma injeção na telhado. Ficou bom. Ficou bom. Hoje você não tá assistindo nada. Hoje eu não assistindo nada. Graças a Deus. É assim que o povo quer lhe ver. Feliz e saudável. Tá bom? Obrigado pela participação. Deixa eu falar aqui com o seu José. E aí, doutor? Como é que tá, coronel? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que vai? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora falando com a autarquia. Justamente. Uma das maiores autoridades do estado do Ceará e agora do Pará. Um grande homem. Um grande homem. Poderoso. Poderoso. A minha fé é um poder. Fazendeiro, exatamente. Que foi o meu grande amigo que estão comigo hoje aqui. E vai ser por todo o tempo. Exato. E as fazendas do senhor, mais ou menos 40 mil hectares de terra. E é isso aí. E a última vez que nós contamos, 450 mil cabeças de gado. Justamente. Ainda faltou uma. Como é que o senhor tá? Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar aqui o nosso vídeo. Abre os presentes. Obrigado aí, seu José. Tudo. Valeu. Obrigadão. Viu? Tamo junto. Obrigado. O gado dele é as galinhas, né? Ah, o gado é a galinha. É as galinhas. E as galinhas só se multiplicando. Sim. Pra todo lugar que você olha, é pinto, ó. Pinto aqui, pinto ali. Pinto aqui, pinto ali. Agora são de igreja. Pode caçar um ovo aí pra fritar que não tem. Parou tudo, dona Sinalda. Parou toda a produção. Ela botar, botar. Marromisar é o come. Ela descansa um pouquinho, eles já vão poder começar a botar de novo. Ah, é verdade. Também a gente não pode exigir muito das bichinhas, não. Menina, as bichinhas só tratam muito. Se até o ser humano descansa, a galinha também merece. A gente descansa um pouco. É. Vai botar muito ovo. Aqui uns dias vai começar de novo. Ei, maravilha. Vamos abrir aqui os nossos presentes? Vem pra cá, Misael. Vem pra cá, Isaac. Vem pra cá, dona Esmeralda. Pra ver o franjo aí. O quê? Pra quê? Pra não queimar meu arroz, meu Deus. A comida tá cheirando, menina. Esse arroz, ó. A senhora tá aí de parabéns, ó. Vamos abrir aqui o nosso presente? Vamos começar por esse presente aqui. Vem mais pra perto. Vai lá. Eu tô desconfiando que alguém tentou abrir os pacotes, ó. Não, isso aí já tá assim, Liseu. É, não foi a senhora, não. Ah. Então, acho que eu vou fazer isso, Liseu. Eu acho. Olha, esse presente é de uma seguidora anônima e pediu pra não ser identificada. Tá escrito aqui, Esmeralda e filhos. Vou pedir pra senhora abrir esse presente. Pode abrir com a ajuda do Isaac. Enquanto abre, o Misael também recebe o presente dele. É uma doadora anônima também. Pediu pra entregar esse presente pra vocês. Ah, né? Pode fazer a abertura. Por aqui a dona Esmeraldinha já tá abrindo um pacote que já estava aberto, né? Não, merece um buraquinho, né? Ah, confessou. Não, mas foi eu não, Liseu. Foi não? É. Olha, Liseu. O que é isso? Eu não sei o que é isso. É um espanador, Liseu. Será? Tira, abre, abre o plástico. Olha aqui o presente do Misael, gente. Que chique. A Bíblia é sagrada. Bíblia é sagrada. E é linda, meu amigo. A sua adora de ler a Bíblia. Tu gosta? Uhum. Então, pronto. Lê um textinho pra gente aí, por gentileza. Um versículo, tá bom? Pode abrir. Pode abrir e pode escolher. E aí, o que é isso? Meninos. Meninos são espanador que cresce, ó. Meu Deus, ele cresce mesmo. Acabou sofrendo. Oi, Dona Esmeraldinha, crescendo mais. Ai, esse espanador alto. E ainda tem mais um também. Meu Deus do céu. Aí ele vai pra cima. Vai, ele vai, ele sobe, ó. E agora ele desce, ó. Gente, que coisa incrível. Aí, Dona Esmeralda, ele fica pequenininho pra senhora. Posso abrir aqui? Pode. Pode abrir, pode escolher, Misael. A tua palavra que a gente vai já ler. Muito bonita. Segura, meu Deus. Tem seis filhos dentro dele. Pode espalar, né? Olha aí, ó. Enroscou aqui, ó. Enroscado. Deixa o Misael ler a palavra dele. Vamos lá, Misael. Aqui está dizendo assim, versículo 23. João, é? É, João. Evangelho segundo de João. Pátio 793. Capítulo 1. Versículo 23. Eu leio o versículo 24. Tá. E hoje, tinha sido enviado, eram dois fariseus. E está dizendo aqui que muitos deles morreram em Cristo Jesus e glorificaram a Deus no céu, nas alturas. E Jesus que morreu por nós, pecadores, na cruz do convário. Aí, Deus vivo, tirou a vida de Jesus, mas foi por nós. O nosso Cordeiro, deram o sangue por nossos pecados. Por isso, hoje em dia, nós estamos aqui felizes. É por ele. Olha, gente, merece palmas, né? Alô, Deus. Ah, menino. Eu fui inteligente, viu? É o orgulho da mamãe, né? É, então, olha, Deus é tão bom que não tirou a inteligência dele. A leitura, né? Continua o rapaz inteligente, o rapaz que lê, que estuda. E tamo junto, meu filho. Ele esqueceu ainda da... Parabéns, viu, Misael? De verdade. Que você faça bom proveito do seu presente. Esse aqui é o espanadorzinho, ó. Espanha o Isaac aí, Duzmel. Espanha um pouquinho. O rei é muito fofinho, hein? Primeiro eu pegar aquele cipó, a baçalinha cipó aí. Agora não, pode que é tudo, né? Tudo... É, é. Agora não, tudo linda lá tem que ser... É, tudo maravilhoso. Não pode relar as paredes. Não pode, ixi, não pode... É tudo com carinho agora para poder... Olha, gente. Meu Deus. Rapaz, como é que o pessoal inventa umas coisas assim? E vai embora, gente, ó. Vai embora, vai embora. Embaixina, as coisas nos movem, né? Aí baixou, ó. Tá vendo? Que top, cara. Parabéns. Obrigado. São duas seguidoras anônimas. A dele e o do seu presente. Pode guardar, meu filho. Pode guardar no presente, que tem mais presentes aqui. Obrigado. Parabéns. Esse aqui está escrito assim, rapaz. Meu Deus do céu. Para Esmeralda e família também. Doadora... Ah, não. Para Isaac. Olha, o bicho tem sorte, rapaz. Doadora anônima do Isaac. Pode abrir o seu presente. Fique à vontade. É todo o seu. Doadora anônima. E tem essa caixa grande aqui, dona Esmeralda, ó. Isso aqui a senhora pode ir abrindo junto com o Misael. Misael, abre aqui junto com ela, por favor. Vocês dois, ó. Pode botar aqui para apoiar, viu? Pode ir abrindo vagazinho. Fique à vontade. O que é, macho? O que é, meu filho? Legal. O que é? É uma furadeira. Que legal. É uma furadeira. Uma furadeira. Olha aí, Isaac. Você estava precisando dele, porque o que eu fiz era o Danilo e faz para enfrentar tudo. Uma hora precisa para furar um buraco em alguma coisa. É, sempre precisa. Uma furadeira é indispensável na casa de alguém. Você nunca podia comprar nada. E é caro. Legal. Ele não pode sair para trabalhar, porque senão é badão no velho, né? Tem que ficar por aqui cuidando, né? É, com o pé, fazendo alguma coisa para a gente. Nós já estamos dois velhos, né? Tem que ter um filho para... Tem que ter um filho forte. É. Bonito. Precisa, meu filho faz isso. Saudável. Lindo e fofo. E lindo e fofo. Porque é meu filho. Sendo filho, tudo é bonito. Obrigado a nossa seguidora anônima. Que Deus abençoe. Obrigada por ter dado um presente. Que vai servir muito. Legal, essa vai servir muito. Vai servir muito, hein? Vai. Exatamente. Olha aqui, dona Esmeralda. Abre essa outra caixa, por favor. Por gentileza. Misael, pode ajudar ela, Misael. Abre. Rapaz, o Misael tem reforça, menino. Olha aqui, olha aqui, ó. Conjunto de pino. Como é que chama? Isso aí é broca. Broca. Olha as brocas que o Isaac está mostrando aí, galera. Que show, galera. Legal. Olha, gente. Esse negócio, você pode ver o que é. Isso aí... Isso aí é para poder apoiar, ó. Vai botar lá aqui em cima para ter mais apoio. Olha que linda, cara. E tem até limatão lá dentro, ó. Limatão, a chavinha. A chave. Cara, que incrível, hein? Que presente. Que presente. Presente dos sonhos de qualquer homem. Legal, tá. Aqui atrás... Ainda tem mais aqui, ó. Jogo Serra Copo. Sabe o que é que é Serra Copo, né? Aham. Para fazer buraco nas coisas. Ah, tem. Buraco fica bem redondinho. Ah, entendi. Cara, que legal, bicho. Isso aqui é muito importante. Olha, gente. O que é que é isso, galera? Isso aí é de botar na parede para pendurar alguma coisa, né? Que tem uns ganchinhos aqui, né, Dona Esmeralda? Que coisa linda. Cara, o que é que é isso? Meu Deus do céu. Gente, olha isso. Um banquinho. Ah, Dona Esmeralda, isso aqui fica na parede. Pan. Aí a senhora bota algumas coisinhas aqui. Aproveita para pendurar outras aqui também. São acessórios de decoração para a sua nova casa. Que lindo. É capotinho, né? É. É o que chama coca, né? É o bichinho, né? Isso é muito bonitinho. Olha. Minha casa da senhora está mais linda. A casa da senhora está um verdadeiro espetáculo. Parabéns. 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 Olha o que você sabe. A casa da senhora é um verdadeiro espetáculo. Mas quem é que é que é que é que é que é meu amigo. Não se preocupe não, ó. Porque tem muita raiva. E para você fixar isso aqui, você precisa de uma ferramenta chamada furadeira. Quem ganhou a furadeira? Está aqui, olha o material. Quem vai fazer é esse garoto aí, viu? Então, ele já tem... Olha, o pessoal está mandando, mas também está mandando as ferramentas para vocês colocarem. Certo? Certinho? Cara, é muito lindo. Sem palavras. Parabéns. Mostra aqui para o pessoal com mais detalhes. Ele simula tipo um banquinho, né? Um banquinho de praça. Cara, que presente. Meu Deus do céu. Tem tanta coisa que a gente nem imagina que existe, né? Chique demais, ó. Lindo demais. Esse é um festinho aqui, ó. Pessoal, não esquece da nossa meta aí, viu? 15 mil comentários para a gente mostrar a frente da casa. Fala para eles sobre a frente da casa. A frente do meu prédio está linda, meu povo. O pessoal vai se arrepender? Não vai se arrepender do que estão fazendo para a gente. Porque linda está. Eu nunca vi algo igual aquilo ali, não. Não, eu também não. Toda vez que eu vou ler o pé... A minha família tudo dá dentro do conforto lá, hein? Meu Deus do céu. Por causa desse pessoal, tudo que me ajuda, né? Eita, maravilhoso. O povo do mundo todo me ajuda. Nossa, mas a frente dessa casa... É só deu mesmo que recompensa. Ela causou um impacto na gente, né? É verdade. Só deu mesmo que recompensa. Todo mundo ajuda que está dando para a minha família. Porque nós nunca iríamos sair do sofrimento nada, assim. Cara, mudança de vida radical. Gostou da frente da casa, ou? Gostei. Já foi lá ver? Gostei. É uma maravilha. Nossa, cara. Muito bonito. Eu sei que eu estou fazendo timor, não tem dinheiro que eu paguei, não sei não. Só Deus mesmo aumentar a arata. Deixa eu pegar aqui. Deus abençoe. É, Deus abençoe. Porque, brincadeira, a pessoa está no sofrimento. E fica toda no conforto, gente. É, isso é verdade. Menino. É muito bom demais. Vocês merecem, viu? Merecem demais. Nós temos a última caixa para abrir nesse momento. Quem foi que mandou? Como é que a senhora já vai abrindo? Sem saber quem mandou para a senhora. Quem mandou foi Raimundinha. Manda um abraço para a Raimundinha. Um abraço. Como é o nome dela? Raimundinha. Brincadeira. Olha, não pode mentirar o canal, não. Eu não fiz, mas não sei ficar bem mentira. É a Pablini. Pablini dos Estados Unidos que mandou esse presente para a senhora. Viu? Que Deus abençoe muito e sempre. A Pablini é sem palavras. Incrível. Top demais. Ajuda-me, Israel. Segura aqui embaixo. Ajuda a mamãe. Ela só manda presente top, meu amigo. O que você... Eita, não estou acreditando, não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Olha, pela foto a senhora já sabe. O que é? O que é? É o escorredor. Para a gente escorregar. Brincadeira. É vermelhinho. Posso abrir? Por que que mandam vermelho, né? Porque vermelho é a sua cor preferida. É lindo. Deixa eu puxar aqui. Ah, ele tem que montar ainda, dona Esmeralda. Na verdade, ele é de aço, cara. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Aqui nós temos as outras partes para poder fazer a montagem, ó. A gente não vai tirar tudo, né? Porque tem que montar lá na casa morta. Mas são utensílios domésticos, utensílios do lar, que a senhora vai utilizar muito. Vai facilitar demais a vida da senhora. Com todo carinho. Menina, aí, essas coisas que eu estou ganhando, eu vou dizer, não ir, né? Rosela, com tanto carinho, o meu zelo não, o meu senhor. Brincadeira. Pessoal, vou atualizar vocês sobre a casa, ó. A pia já foi instalada, não foi? Todas as portas. Depois, claro, a terra aí eu não fui mais lá, não. Ah, claro, não foi mais lá, não. Eu estou ali de longe. A pia, as louças do banheiro dos meninos. Todas as portas. Inclusive, a casa está toda fechada. Ninguém entra. Está lá a crada, diz. Está lá a crada, olha lá. Agora ninguém entra lá. O próximo vídeo, se esse vídeo bater 15 mil comentários, nós vamos mostrar para vocês a frente da casa e fazer mais uma verificação por dentro. Está faltando pouquíssima coisa. Eu acho que só detalhes na pintura agora e algumas coisinhas que o pessoal manda que a gente precisa instalar. O nosso aterro está seguindo o ritmo que a gente dá conta por questão da chuva. Então, o pessoal que compreende, entende que a gente não pode lutar contra a chuva. contra a natureza. Ontem o pessoal deu mais uma empurrada no aterro, porém começou a chover. E aí eles não podem mexer quando aqui está muito molhado, porque pode atolar a caçamba, a máquina, porque é muito fumo. Certinho? Certinho. Parabéns pelos seus presentes. Um abraço. Essa respiração que ela dá. Esse é de aumento para vocês. Muita alegria, né? Muita vez que você quiser ler a Bíblia, o espaço está aberto, viu? Parabéns. Parabéns pelo presente. Assim, agitado, né, Liseu? Lê um versinho da Bíblia. Lê a Bíblia que se acalma. Aí acalma. Com toda a certeza. Tá bom? Se acalma. Gente, um beijo. Nosso vídeo chega ao fim. Um beijo. E até a próxima atualização, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.